Soldier, Yoshi, Motorola, Yoshi, Motorola, Yoshi, Motorola Boy Soldier, Yoshi, Motorola Boy, Soldado da White Noise e gangue de anti-herói Se eu falar da minha vida, isso virou horrorcore Se me abadinha, me liga, Ridgitone é metalcore Cê não vende nada, nerd de bosta, dá até a alma por causa de droga Se bota a cara, eu furo teu olho, furo tua nuca se tiver de costa Quero uma puta branquela do sul, quero uma puta escurada do norte Aposta corrente de sapiro azul, que tu vai perder se apostar na sorte Contando dinheiro igual Bruce Wayne, meu dia começa meio dia e meio Não quero sua grana, moleque se manca, meu traje e meu back são feitos de cedo Se passa de farda, eu acendo na frente Esse negro já intoca na meia Eu pesco piranha com grana na rede Cubro de brilho, vira serena Quando eu mostro a minha faca, tudo muda Eu vou conquistar respeito pelo medo dessa vez Como tanto que eu me ansia a dar de ataque Ando tipo um personagem de desenho japonês Aos 13 eu era triste, aos 15 eu era ódio Agora eu entendi que o meu problema é ficar sóbrio Eu não salvo novos contatos, mantém os antigos Elas sugam minha energia e eu não gosto disso Eu avisei que a fera vinha e duvidaram disso Com conta triplica zeros, zero novos amigos Ela mudou Soldier, Yoshi, Motorola Boy Soldado da White Noise e gangue de anti-herói Se eu falar da minha vida, isso vira horror Se me avade, já me liga, o ringtone é metalcore Soldier, Yoshi, Motorola Boy Soldado da White Noise e gangue de anti-herói Se eu falar da minha vida, isso vira horror Se me avade, já me liga, o ringtone é metalcore